Menina, mulher que intimida, atitude de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morina, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Morina, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca